MÚSICA 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 A finta, um passo, Tavinho, pisa a bola interna da área, tem seu posto, joga no marco, Thiago, pegou! Tavinho, Tavinho a procurar aqui a desmarcação da Assane, chega primeiro, deixa para Tavinho que tira o remate e mais uma grande defesa de Nuno Hidalgo e a bola e ali juntam a Bostos. Agora está na bancada, não pode estar junto à linha para dar indicações aos seus jogadores. Capceamento do Albuquerque e grande defesa da Mizzolotti. Dois por perto, chegou a apoio de Tavinho. Atira um cruzamento perigoso e o cabeceamento que sangue ligeiramente de um lado. Thiago Borgado a bater o queito favorável na equipe do Albuquerque, e o cabeceamento para a defesa do guarda-lindos pela Albuquerque. Que belo momento! Relaxa, gente. Fato, mano. Atenção a Tavinho, olha. Difícil de não ir lá. Maravilha, o albergue, atenção ao remate de Tavinho, sai a existência para Ivandro... Mareira, o autor do único do jogo até o momento. Ao minuto 31. A finalizar dentro da área, uma boa jogada de entendimento coletivo por parte do Sporting. Bem à vista a qualidade de Tavinho neste lance. Uma sessão de momentos quase caricados. Uma sorte. Que momento é a alberca? Praticamente a fechar a primeira parte. Grande oportunidade para Ivandro Brandão com a baliza de certa, mas acabou por pisar na bola e para... Abaliza de Tavinho no ar. Deixar escapar a bola para a zona de meio, eu digo, lançamento ainda para o Alverga. Atenção a Evandro Brandão. O Valenso jogou 95 minutos, com menos 5 minutos de compensação na primeira parte, mais 5 na segunda, e a expulsão apareceu aos 5 minutos. Porque ele fez formação no Futebol Clube de Porto, e foi daqueles guarda-redes que foi. Sobre o corredor direito, Jorge Bernard. A abertura para Tavinho, consegue entrar na área, e fica a ideia que é a forma. O árbitro também assinou. A abertura para Tavinho está com a importância no Futebol Clube de Porto. Group Hollanda. Ah! Não ganhou o Cornu Clube de Porto, eartsMarã. A direita, Francisco Canário, mantém-se no centro do ataque. É esse o trio de ataque do Sporting desta fase do jogo. Um pequeno para a direita foi nessa forma que surgiu o gol do Leiriense. E agora espaço para a maltença. E agora espaço para a direita foi nessa forma que surgiu o gol do Leiriense.